E aí, seu Tito Henrique. Quando solteiro eu ria, eu, mãe, a Ferreira e desceu muito fermo e eu nunca ria. Quando o forró ria, mas qualquer amigo meu ia beber e brincar. No fim da festa da engarca, eu ia presa daí. Para arranjar o namoro todo, eu rio de futebol. Ele só pensava, eu puxei folha, usei o cabelo louro, a boca cheia de ouro, cheguei do garro de guia. Ixi! Quando o forró eu cheirando, feito um arroz, não me deu a palavra das mulheres nem que ria. Mas isso é um catimbó que botaram aqui, não sabe? Minha mãe casou assim, papai, só por causa do rorró. Aí eu digo, mané ficou lá. Até o mané ficou, muito mais feio do que eu, namorou o casal vireu com duas mulheres em pé, só eu e a nossa mulher, que ele se esprega a Deus. Aí Jesus disse que Deus também se esqueceu. A licença me apareceu com um zoião de bico doce. Aí nosso amor se misturou, se nós fizemos com arroz, sabufelendo nós dois, meu amor. Tão violento que nós temos casamento para quatro dias depois. Ixi! No dia de me amarrar, se arrancou o seu e ela, dei de garra da mãe dela, fui para a igreja casar, cheguei nos pés do altar, recebi a santa benção, jurei, não sei dizer, nem sei que ele. E a minha esposa. Aí o pai disse umas coisas, fui virei mais ciente. Cheguei em casa dela, fui logo mais ganhando. Pensando também, vamos por cela. Aí a licença fez uma norrela dentro da camarinha, quebrou os troços que tinha. E me ameaçou na bala, ela foi dormir na sala, eu fui dormir na sala. Eu vi o bicho que só estava lutando. Eu acho que eu morro de volta que a licença fez isso, mas eu fui para o Ciri, cheguei em casa do seu posto, a licença me arrecebeu. Até o café fez, eu estou expulando esse ar. Mas quando eu estudei, eu nem sei oi para ele. Aí eu perdi a crença. O nome que eu me deu o cinto, ele tinha uma faca na cinta, eu tinha que começar com licença. Aí o Ciri tinha uma vez que eu falava em uma multa, perguntando para você, perguntando para você o que. Se eu me casei com você, ele vai lhe fazer um favor. Eu peguei aí três sacos, botei ela no chão, puxei ela lá para ele ficar com você, ele pode atrasar que eu ia largar o calção. Aí o Ciri tinha razão de querer ver ele. Nem porque eu fosse sério. Sabe, o Ciri era macho, que nem eu. Quando eu morro de desgosto que eu me casei com ela, você me deu logo o pai dele. De manhã eu derrubi. Muito desgosto, eu senti que eu quase morri em pé. Homem em pé, a mulher tem muito por aí afora. Se eu casei com você, eu vou saber logo quem é.